Já é prática comum em estabelecimentos que prestam serviços de assistência técnica definir prazos para retirada do item. Alguns delimitam em 30 dias e outros chegam a 90. As regras são de cada empresa. A decisão é pelo custo que o conserto teve e o espaço que ocupa. Sem falar que, parados, esses produtos podem danificar novamente. Por causa disso, um projeto de lei foi aprovado na Assembleia Legislativa, que prevê prazo limite para retirada desses itens, assegurando ao empresário buscar a melhor forma de ser recompensado pelo serviço prestado. Isso vem da celeridade para quem precisa consertar e para quem é o proprietário do estabelecimento. Então isso acaba até gerando economia, porque não ocupa espaço de prateleira, que tem um custo e dando agilidade. Não tem mais interesse no bem, principalmente hoje em dia, que muitos objetos são praticamente descartáveis. Não tem conserto e a pessoa não vem lá retirar e acaba não retirando. Então esse projeto de lei, ele vem com o objetivo de dar celeridade e facilidade na vida tanto do consumidor quanto do proprietário do estabelecimento. A matéria já foi sancionada pelo governo de Santa Catarina e virou lei. Com a regra legal, o cliente tem até 90 dias para buscar o equipamento. Não ocorrendo, a assistência técnica poderá decidir o destino do produto.